Olha, e falando ainda deste crime lá no povoado Pirunga, em Capela, na noite de ontem, onde um mecânico foi assassinado na frente da sua família. O repórter Adelson Barreto conversou com a mulher da vítima e conta como tudo aconteceu. Bronca na tela. Nós estamos ao lado de Mayra, a irmã do homem que foi assassinado no município de Capela, Carlos Roberto Santana, mais conhecido por Tico. Mayra, como foi que tudo aconteceu? Ele estava deitado com a esposa, quando ele abriu a janela, que estava calor, ele sempre gostava de dormir com a janela aberta. Do nada, ele levou a surpresa, o cara com 38 na mão, dizendo que era um assalto. Aí deu chute nele, aí o filho da esposa dele mais novo correu e foi pedir socorro. Aí a esposa depois correu também, a outra menininha dela correu e ficou ele e a recém-nascida, de três meses. E quando elas voltaram, os caras não estavam mais e ele já estava morto na sala. Estava no quarto e de lá já estava na sala, com dois tiros. Agora, Mayra, foram quantas pessoas que invadiram a residência? Um ficou na porta e o outro pulou a janela. Dois. Na realidade, eles estavam encapuzados? Sim, estavam. Estavam encapuzados. E roubaram o quê? Dinheiro. O seu irmão, mais conhecido por Tico, mecânico, proprietário de uma oficina? Foi de roubar. Oficina de caminhão. Isso. E você informou que ele estava juntando o dinheiro? Sim, para reformar a oficina. Que ele já vinha falando e ele estava até para fazer a cirurgia também da perna, que ele não estava andando direito. E ele disse que esse mês ia fazer a cirurgia de uma das pernas. E veio esse furacão ontem. Com filha, a filha recém-nascida. Dentro do quarto, não sei como, não fizeram nada. Foi Deus que protegeu a menininha. Sim.